Se você é uma pessoa dos games e tá acostumado a jogar qualquer jogo aí, o que seja Você está destinado a ter um rage, independente do momento que seja Que é aquele momento que você passa um ódio, uma raiva gigantesca durante a gameplay E hoje eu trouxe aqui pra vocês um react de um compilado dos maiores rages dos youtubers Que enquanto eles estão jogando jogos online Então se você é uma pessoa que dá muito rage, comenta aqui embaixo E não esquece do likezão, se inscrever aqui no canal pra me dar aquela ajudinha de sempre Nós vamos assistir aqui um vídeo do canal Viralizou Clips Que é um compilado de vários rages, né, de youtubers famosos aí, jogando jogos online Os créditos vai tá aí na descrição, então pô, não dá aquele copyrightzinho não, valeu? Então pô, vamos que vamos Tô começando aqui com um fenômeno já, como, jogando aquele Warzone Vamos ver qual é o rage, se vai ser ele mesmo que vai ficar puto Que isso? Não, que legal que ele tá falando pro Ronaldo, né, mal o cara sabe Tá mal de cabeça É o piozinho Esse controle do PS5 é caro, cara Ainda desligou a câmera, porque provavelmente deve ter dado merda O cara voltou pra tela inicial Mas a live continua intacta Que isso Resident Evilzinho Xandão Ah, tem as horas do Resident Evil que brota tanto zumbi que é bizarro Um soco do Xandão Tá, porra, tá, não é sinistro, filho Na hora que eu ia pegar a porra da Eva Eu tenho FIFA BRKK Pô, deu sorte Acabotou pra caralho Aquele rejiquit bravo, padrão Não, legal que ele desconectou Desconectou discorde umas 30 vezes Vai explodir o carro Falgazinho, Alanzoca Olha o Dino, olha o Dino, olha o Dino Dino, eu vi, hein Eu, mamaco Vai, vai lá Eu vi Passou a vida lá frente dos meus olhos Alan, até ele não rige, ele é fofinho Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Me matou, filho da puta Eu vou pegar a sua família Ele quer matar a gente agora, mano Vai, mano, na moral Cara, o cara me segurou, mano Na moral Fortnitezinho Mano, muito bizarro a construção Caraca Moleque, ele agarrou o teclado muito firme Ok, botão Cativou o narrador Atenção Foda-se Eu achei que era o meu computador Por um momento, eu achei que era o meu Fifinha Golzinho, vovozinha Padrão Caramba, pedaço desse controle Ele voou muito longe, mano Moleque, não sobrou nada desse controle Certeza Caramba, pedaço assim voando Ele pisou em cima Caramba, inutilismo Não, 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 não Aquele momento que tu pensa Tu vai pra dar aquele soquinho Mas tu pensa Caraca, é caro Não tô podendo Valorante Moleque, risada, tá? Que risadinha sinistra Ai, meu Deus Gui, qual é que? Outro vavazinho Então toma Podia jurar que ele ia acertar Mas Transformou, tá? Mas eu lembrei que É rage, né? Se ele acertasse Se não ele der rage Tá vendo isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Essa porra Isso não tava quebrado Tá vendo? Tá vendo? Pô, teclado é tão bonitinho Caraca Só ouvi as teclas saindo Ah, obrigada Valeu, YouTube Tá quebrado? Agora tá, se eu tegado Agora tá Caraca, chatão É obra do vizinho Pô, tô furando a casa dele Pô, não é possível Aquele momento Pô, dou o grito ou não dou Arruma o problema Vale a pena Arrumar o problema? A moto, pô Ele foi lá reclamar Caraca Caraca Outro Outro Vavazim Que isso? Na hora que ele tava carregando Ah, isso aí Ah, isso aí Não é rage Pô, é da Zera Ela dá o mais dano no game Ela cura mais que todo mundo Ela cura o aliado E ela não apanha nada Penso, viado Penso Aí é com um personagem específico Provavelmente Deve ter se ferrado aí com alguém Essa aí eu não entendo muito não Outro Vavazim Só porque eu quero cagar É sempre assim Essa merda Esse jogo Ele me tortura o dia inteiro Eu perco o dia inteiro Nessa merda E na partida que eu quero acabar Logo Essa porra vai pro AP Puta que pariu, mano Mano, eu juro por Deus Ah, o Riot quer a minha alma Pra vender pro diabo Mas eu não vou acender, não Caralho Tá puta da vida Que jogo é esse? Ah, não toca não, mano Por favor, mano Olha os caras focando, cara Olha que focadeira da porra, mano Olha que des... Ah, que isso? Cara, pô Mano Tecla desmontou, filho Quebrou o teclado todo Cara, o teclado desmontou Cara, o Fortnitezinho Mas esses gráficos aí Tá meio zoado, hein Mano, as teclas voam toda Ainda ficou em sétimo, pô Vavá Cara, ele deu o TikTok Ah, por que que eu tô morrendo? Estonado Vai tomando um pouquinho, mano Vai quebrar a janela Ai, vai quebrar a janela Tô morrendo estonado, mano Olha que agonia Achei que ele ia quebrar a janela Puta que pariu, mano Se ele tivesse cabelo, eu acho que ele ia arrancar, tá? É o Xandão Tá saindo da jala também Juntou com... Juntou com o Bambam ali, mané Olha o Didi Kong Tomou, filho Esse cara é o tanque de guerra Esse cara é o tanque de guerra Mutou ainda, né Vavá Ah, muita gente fica puto jogando Vavá, hein Foi o mouse isso? Foi o mouse Ele tocou na tela Vai jogar COD, vai ficar mais puto ainda Falando em COD No Ah, é os bots Não é o bot? É os bots Ah, pensei que era no online, pô, né Não Mano, ele caiu, eu acho, junto, né O que foi essa? Alguém morreu, hein Caralho Caralho Alguém? Foi o Zé Foi o Zé Zé que tu me deu teclado A câmera foi... Caraca, também A câmera foi de base É isso, rapaziada Regizinho brabo, filho Só a galera doida mesmo da cabeça Tem jeito Se você curtiu, não esquece de likezinho Se inscrever no canal Link do canal aí do amigo também tá na descrição Então, até o próximo Até o próximo Até o próximo Tchau